6h24 agora, 6h24 agora, daqui a pouquinho, sindicato vai pedir o bloqueio de recursos da prefeitura de Aracaju, anote aí hein, sindicato vai pedir bloqueio de recursos da prefeitura de Aracaju, entrevista ao vivo daqui a pouquinho no programa. O prefeito Fábio Henriquez, mas tu gosta de Muriçoca aí velho, tá engrandando aquele gente assim, tu gosta de Muriçoca aí, pensando que só com aquele tamanho sai matar a Muriçoca, não, agora o pessoal está mandando várias mensagens aqui para o 999191008 reclamando da prefeitura de Socorro sobre Muriçoca, carro fumacê é secretaria de saúde do estado, carro fumacê é secretaria de saúde do estado, não é a prefeitura de Socorro, Mas parece que o pessoal do estado gosta de Muriçocazinho lá em Socorro, né?